Em Belo Horizonte foi autorizada a reabertura de museus, galerias de arte e exposições a partir deste sábado. Não há limite de horário de funcionamento, mas é preciso seguir algumas medidas, como restrição da capacidade máxima e uso de máscara. Depois de sete meses fechado, um deles, o Museu do Brinquedo, tem um motivo a mais para comemorar a reabertura, o Dia das Crianças. Foram sete meses de portas fechadas sem receber o público. Nossa razão de ser é o público, sem eles não tem razão de ser. Então a gente continua atuando de forma virtual, a gente sabe que é limitado e se preparando para esse dia. E para a reabertura, todos os cuidados foram tomados. Fazemos a escolha de receber núcleos familiares e ao trocar os espaços, esse espaço todo é higienizado novamente. Sorte da família Pereira, que bem no Dia das Crianças, veio aproveitar as atrações do museu. A primeira coisa que a gente se importou foi com o horário de estar agendando. Como as escolas pararam, as atividades pararam. As crianças têm que viver os momentos de crianças, né? Então é um momento muito importante, onde eles vão se divertir. Teve teatro de marionete. Vem especialmente para as crianças. E brincadeiras ao ar livre. Muito tempo. Não tinha. Não tinha. Teto. Não tem teto. O Isaac e o Samuel andaram de patinete, carrinho de rolimã. Andaram de carrinho de baixo, baixo. Entrar aqui no Museu do Brinquedo em Belo Horizonte é como viajar no tempo. São cerca de mil raridades em exposição, que vão desde coleção de bonecas, carrinhos, jogos de tabuleiro e até as primeiras gerações de videogame. Olha, Luíde também está ali, veja lá. A Maria Clara veio com a máscara da Mulher Maravilha, bracelete e até escolheu o brinquedo preferido. Boneca rofona parece minha mãe. É realmente mágico mesmo. A gente volta a ser criança também. Foi um dia das crianças diferente, mas bem divertido para todas as famílias que vieram. Está sendo dia das crianças maravilhoso. Estamos curtindo muito. Gostei de tudo. Feliz dia das crianças!